Então meus amores, amor, abaixa um pouquinho aí, só um pouquinho só. Então meus amores, vou mostrar pra vocês aí as bolinhas que eu fiz pra decorar meu bolinho. Eu vou postar foto do bolo, não sei qual vai ser a ordem, e eu não fiz lá, tá? Eu tô usando o branco, eu uso esse. Eu uso uma outra marca aqui, vou deixar o nome na tela pra vocês. Porém, o branco eu gostei desse aqui que me indicaram, ele derrete muito fácil, tá? E eu também não posso dizer que o meio amargo e o leite dele não fica bom, porque eu também não usei, beleza? Porque tem outra marca aqui, eu já uso um tempão e eu gosto muito. Mas esse branco aí, eu tô apaixonada por ele. Bom, o que a gente vai fazer aqui, minha gente? Vamos derreter o chocolate. A vasilha tá um pouco sujinha, porque eu trabalhei com ela ontem. E aí eu deixei pra gravar hoje, ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá bom? Não pode estar muito quente. Aqui eu tenho as esferas. Essa minha aqui é 94,19. Essa aqui é 94,57. Isso aqui é referência pra você ir na loja caso você iria comprar, tá bom? E essa aqui é... 94,18. Beleza? Beleza, né? Não precisa fazer muito, vou tentar fazer uma de cada pra não ter que derreter mais chocolate. Tá bom? Então, vamos lá. É aquela de três partes. Quem já faz trufa conhece. Vem com três partes. Então, você pode montar BWD três partes. Esferas ou qualquer outra coisa. Truva, enfim. Tem bastante coisa. Caso de ovos. Ela vem com a marquinha aqui. Você vai colocar o chocolate até a marca. Duas casquinhas. Vai dar uma igualzinho ovo de páscoa mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer só essas três aqui pra vocês. Vou fazer ela douradinha. Acabei de comprar um pó ali. Pra gente poder fazer um negócio legal. Certo? Coloquei chocolate até a marca. Deixa eu ver se tem a marca. Olha, não pode passar muito. Se passar, você vai ter que tirar a rebarba depois. Não fica legal. Dá uma batidinha pra cair todas as bolhas. E não ficar com defunto. Se você já tem prática, se ligue que é furo com furo. Beleza? O furo daqui tem que encaixar com o furo daqui. E eu tô fazendo só duas no caso, né? Ou você... Se você tiver manjar, só virar aqui, rápido. Não, do contrário. Se você não tiver arriscar, você tira, coloca e depois só encaixa, tá bom? Eu vou fazer assim porque eu já sei, já faço um tempinho já. Então, já trabalho com esse tipo de coisa um tempinho. Aperta aqui com delicadeza até você ver que subiu até aqui, ó. Subiu, você vira e leva pra geladeira, tá bom? E deixa lá uns 5 minutinhos ou até... Tá vendo que aqui tá brilhoso? Quando isso aqui ficar opaco, significa que a nossa casquinha já soltou. Aí a gente pode tirar. Vou levar pra geladeira. E eu vou fazer a mesma coisa com essas aqui. Essas aqui é pitititinha. Dá até preguiça de fazer só duas. Bom, vamos lá. Você vai fazer bastante casquinha ou essa forminha tá suja. No caso de ontem, eu não tive tempo de limpar. Você limpa com papel toalha, tá? Seco mesmo. Agora, se você já for guardar, água morninha com as gotinhas de detergente dentro. Pronto. Feito isso, eu vou colocar novamente a mesma coisa. Até a marquinha que tá aqui, ó. Do chocolate. Pronto, meus amores. Passaram um tempinho. Fica assim meio que opaco, tá vendo? Inclusive, tem umas pontinhas assim. Eu não gosto de esperar muito. Nesse caso de pôr, eu não vou esperar muito, não. Mas o bom é você esperar ficar todinho opaco a forminha. Que aí você garante que vai sair todinho o seu chocolate, tá bom? Feito isso, a gente vira e dá uma leve apertadinha. O que que acontece? Quando você não deixa ficar totalmente opaco, ele demora um pouquinho pra sair. E pode não sair com brilho, tá? Mas olha só que lindo. Tá brilhoso, olha. É que esse celular do meu marido, ele tem um foco totalmente diferente do meu, gente. Incrível que pareça. Vocês não estão conseguindo ver o foco, ver o brilho, né? Tá um brilho incrível. É que meu celular tá carregando. Meu celular pra gravar eu gosto mais. Ai, que pena, vocês não estão conseguindo ver o brilho. Bom, aí eu vou fazer isso com todas as outras, tá? O mais explicado possível. Porque eu sei que o material hoje tá caro. Inclusive, tem lugares que o chocolate, a cobertura no caso, que é o fracionado, tá praticamente o mesmo preço, é 2 reais de diferença, entendeu? Do nobre. Entendeu? Então, não quero que vocês percam o material. Deixa paradinha. Olha aqui a rebarba, ó. Essa aqui eu coloquei na medida certinha e tá certinha. Não preciso fazer mais nada. Essa aqui tá com rebarba, ó. A rebarba é isso aqui, ó. Aí você faz isso em cima do papel, que aí depois você pega e coloca todo junto pra derreter, né, pra derreter novamente, tá bom? E, assim, o legal é você não tocar sem a luva. Eu tô fazendo com esse aqui pra casa mesmo. E vou tomar cuidado pra não borrar. Mas usa, tem que usar com luva, tá? Usa luva pra não ficar com defeito. Vou fazer isso com a outra. Vou deixar ela descansar um pouquinho, porque ela vai suar. Também dá pra usar com brilho. Daqui a pouco esse brilho vai sair um líquidozinho, uma umidade. Aí essa umidade vai secar, que é um tempo que você tem pra fazer. Aí vai secar. Aí sim, se você quiser pintar ou colar, que é a hora, tá bom? Quando tiver todas as sequinhas, eu volto aqui só pra gente pintar, beleza? Outra coisa muito importante também. Cris, eu vou pintar de douradinho, assim, ó. Tá vendo? Você já pode pintar o chocolate, colocar corante pra chocolate, que vai facilitar a sua vida. Cris, eu quero pintar de azul. Se você tem o pó azul e tem corante, coloca. Se não tiver, não tem problema também não, tá, gente? Mas se tiver, economiza um pouquinho o pó, porque o pó geralmente é mais caro que o corante. E o corante rende muito mais. A gente acaba usando muito mais o pó. Tá bom? Vou fazer isso com a outra e daqui a pouco eu volto. Pronto, meus amores. Chegou a hora, tá bom? Da gente fechar. Peguei o fundo de uma assadeira, ou uma coisa retinha, você vai pegar e esquentar um pouco no fogo. Esquentar. Aí você vai passar as duas bandinhas aqui com cuidado pra não entortar. E vai juntar. O ideal é que você tenta juntar bem certinho pra não ficar o risquinho. Mas na hora de montar o bolo, você pode esconder o risquinho de boa. Em vez de colocar ele no bolo assim, você vai colocar assim, claro, né? E aí eu tenho segredo, a mesma coisa com as piquititinhas, tá bom? E vai dar cor no seu bolo. Pode usar branquinha, pode usar colorida, pode usar com brilho, pode usar sem brilho. Pode fazer mesclado. Se você falar, Cris, eu quero mais ideia com essas bolinhas aí. Deixa o comentário, deixa o like pra eu entender que vocês gostaram e vocês me ajudarem também, tá bom, gente? Hoje é domingão, tô perdendo, não sei, eu não vou pra estar aqui mostrando vocês. Eu mostro com o maior carinho, tá bom? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pintar. Você vai precisar de um pincel macio, tá? Olha só, eu tô com um dourado, que por acaso é esse aqui. Não vou pintar mais nenhum de dourado. Vocês já viram como é que fica lindo, maravilhoso. Tá lá no meu bolo também. Esse dourado, rosê, é da Fábio, tá? E esse verde. Eu fui comprar esse verde, acabei gostando desse aqui, comprei também. Eu vou entregar um bolo daqui a pouco, que é um bolo que a cliente não gosta de muita decoração, não gosta de chantilly demais. Então eu resolvi fazer uma decoração diferenciada e resolvi comprar esse aqui pra usar. E já aproveitar e mostrar pra vocês também, tá bom? Gente, eu vou pegar com a mão, mas não faça besteira, tá bom? Use um... Use um negocinho, como é que fala? Use um... Uma luva, beleza? Ó, aí vocês vão pegar... É igual maquiagem, tem que tirar o excesso. Vocês vão pegar e pintar. O meu pincel, por acaso, tá um pouco molhado, porque o maridão... Lá colocou eles junto com as colheres. Não pode. Eu gosto de lavar ele e colocar já pra secando. Tá? Um lugarzinho diferenciado. Olha esse aqui, por exemplo. Ele tá clarinho, né? Mas aí se vocês tivessem pintado a bolinha de verde, se no caso eu tivesse pintado a bolinha de verde, ele só iria vir com brilho, porque o verde já estaria ali, tá? Então não tem segredo não, gente. E pinta em cima do papel que eu for caindo e você vai aproveitando, tá? Olha, eu vou fazer esse aqui. Veja que não tem segredo nenhum. Eu vou fazer esse aqui. Vou fazer o rosê também. E já volto, tá? Olha que lindo, gente. Que maravilhoso. Olha que lindo isso aqui. É porque o foco do celular de marca não tá muito bom pra isso. Vou fazer agora com o rosê. Dá a limpadinha no pincel. Só tem esse, tem que comprar mais um. Pronto, resolvi pegar agora essa aqui, ó. Maior. Esse aqui eu fiquei apaixonada, encantada quando eu vi. Encantada mesmo. Gente, usa a luva, por favor. Fica lindo, maravilhoso. Olha, escolhe o lado que você for colocar pra decorar o bolo e pinta. Pra não gastar muito imposto de você. Esse aqui é ficar com o braço no chantilly. Então pega só um lado só e dá uma caprichada, sabe? Depois tira o excesso, né, gente? Por favor. Pronto, gente. Olha só. O ideal é que vocês vão colocando elas separadas. Não coloca junto uma da outra, não. Eu vou colocar nesse pratinho aqui, mas não faça burrice, não, tá? Vou tampar. E agora eu vou mostrar pra vocês outra também que fica muito legal. Não sei onde você vai usar a sua bolinha, mas outra que fica muito interessante, tá vendo? Pronto. Imagina que a sua festa seja um casamento. Tá vendo esse pozinho aqui? Tá vendo? O celular de marca não mostra nem isso, credo. O negócio, um montão de pó. Ó, aí você vai colocar. Não tá vendo? Gente, incrível. O celular não tá mostrando nada que eu tô querendo mostrar pra vocês. Vou ter que pegar meu celular pra mostrar, tá? No final, como ficaram aqui. Imagine que seja um casamento, aniversário de 15 anos, não sei, gente. Alguma coisa que vocês queiram fazer muito. Vai ficar lindo, incrível, tá? Eu vou colocar as bolinhas aqui e já volto. Como eu tenho uma ali em cima do meu bolo que eu vou comer daqui a pouco, que era pra comer outro meu aniversário e eu não comi por conta da correria. Quando eu cheguei, eu fui pro japonês e a gente chegou e a gente ficou assim com mais nada. A barriga tava muito cheia. Melhor, eu estava satisfeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui no prato pra vocês verem como ficou também. Mas aí vocês já viram já, né? Como é que faz, de qual o pozinho. Eu tô usando o da Fabi e esse aqui pequenininho aqui é o da Mix. Então, quando vocês fizerem, façam assim, que vai pegando aqui, ó. Ó, vou caindo e vai colocando. Lembrando que tem como ficar bem azulzão, bem bonitão, bem tchan, se vocês pintarem a bolinha. Tá? Pronto, gente. Eu já volto. Aqui tá o prato. Vou mostrar pra vocês no meu celular, que esse de marco já tá ajudando muito, tá? Eu acabei me despedindo de vocês no meu celular, porque esse... o meu dá pouca memória. Tá? Mas vamos lá agora. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar aí a foto dos dois bolinhos que eu decorei com eles. Inclusive, esses bolinhos vão estar aqui no canal também. Eu não sei qual é a ordem. O importante não é a ordem. O importante é que você deixe o seu like, se inscreva no canal e continue me contribuindo e ajudando, tá bom? O seu like é muito importante. Agora eu vou decorar outro bolinho pra vocês. Beijo. Se gostou e quer outro vídeo com esse tema, pede que eu volto, tá bom? Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Então, meus amores, não sei se vocês conseguem perceber quanto é linda. E essa aqui? Essa aqui é maravilhosa. Eu tenho que pegar ela na mão. Ela fica incrível, fica linda. É porque o celular, não sei o que vai estar acontecendo, gente, que ele não tá mostrando a beleza natural que tá aqui. Ah, não tá, gente. Sério. Tá um brilho lindo, aquele brilho de casamento. Tá incrível. Então, essas aqui são as cores que a gente dá pra conseguir fazer. Tem vermelho, enfim. Inclusive, eu até tinha um vermelho ali. Nem sei por que que eu não peguei. Então, meus amores, esse é o resultado, então, do nosso bolo. Usando as nossas bolinhas. Ou melhor, as nossas esferas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal e me seguem lá no Instagram. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.